Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Endocelio do canal S-MOD E hoje eu vou fazer um vídeo de um jogo, hoje vai ser diferente Porque eu não vou fazer vídeo de um jogo de plantel, vou fazer vídeo de um jogo de No Wii, eu só tenho 3 jogos de Wii porque o Play 3Zone no Wii, então eu vou mostrar Hummm, Tony Hawk's Então, vamos ver o jogo Você pronto? Não, não pronto Vamos saber qual é que eu fiz não Não Então, eu já vi o jogo, eu vou mostrar algumas fases, não, eu vou mostrar umas 3 fases, porque tem 3 modos de jogo, também não existe Tem aqui ó, deixa eu ir até como é fácil Tem aqui ó, tem o modo corrida, que eu vou mostrando E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, só tem muito tarde. Agora... Ah, então eu vou completar. Ó, do lado aí ó. Cheguei no primeiro. E aí me dá a dor. Olha lá os outros caminhos. Olha ali meu tempo, creme. Também eu já vi esse jogo. Tenho mais dois modos. Esse daqui que tu tem que coletar os negocinho e tu tem um tempo pra coletar aquilo. Vamos... Já como que... Pegar tudo. Talvez pegue. Ah, esse daqui é facinho. Também é... Uma das primeiras facas. Estou mostrando. Estou mostrando. Estou melhor pra não lembrar. Estou esquecendo aqui. Pô, não! Ah, não peguei. Vai faltar um. Um. Ah, agora... Ah, mas... Mas assim eu vou ganhar de ouro. Ó, ali tá o tempo. E tem mais um outro modo que eu acho um dos mais maços. Acho que é até o mais maço. Deixa eu ver... É esse daqui. Então você não vê como é que é. É um roxo maço. Tipo... Eu até consegui uma tal contação. E tem uns negócios bem legão, ó. Tipo isso, ó. Daí fiquei caminhando pra fazer digamos quantos pontos quiser. Não, não exatamente quantos pontos eu consegui, ó. Tá, V! Uhuuu! Uhuuuuuu Uhuuu! 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 Uhuhuuu! Uhuuu! Ah não! Ele desenhan길만икou! Uhuuu! 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 Eu tenho muito bem aqui! Ai! Ó. É mesmo? Palmas Será que eu bati o meu recorde? Vamos ver Ali meu recorde Então galera Foi isso por hoje Se gostou do vídeo dá um joinha Se gostou mais ainda Favorita Se inscreve no canal Então